Parabéns, Sra. Mathielson. O baile foi extraordinário. Ah, obrigada, Samus. Eu também achei que foi. Ai, foi um longo dia, Samus. Por que não descansa um pouco? Eu não vou precisar dos seus serviços. Sim, senhora. Boa noite. Sabia que você é muito safado? Sem dúvida. Por que você desapareceu? A mulher mais encantadora. Me fala com sinceridade. Meus amigos dizem que eu tenho uma intuição muito forte sobre as pessoas. E qual sua intuição sobre mim? Que você elogia as mulheres que conhece. Excessivamente. Quando a mulher mais encantadora. Vamos lá.